Conversar com ele é conversar com a elite brasileira, com as grandes atrizes, com os grandes atores, porque ele é um grande fotógrafo e conhece bem a vida de cada um, é claro. Marco Rodrigues na tela. Falar em fotografia de estilo, a gente fala de Marco Rodrigues, porque é um homem que fotografou as estrelas, os astros, socialites, personalidades, mais presidenciáveis, antigos. Estou certo? Está certo. Anteontem mesmo, me lembrei com a morte da Jeanne Moreau, eu levei ela lá no Vidigal, nos nós do morro, e pude mostrar a Joana, a francesa, a Jeanne Moreau, que era a nossa musa do cinema novo, do cine Paissandu. Mostrei a ela o que era a goiabeira, a goiaba, o abacate. Ela me falou que não tinha mais armário, que era tudo malas, que ela ia abrindo e fechando, porque ela passava o tempo da vida dela viajando e lançando os filmes em outros países, pelo mundo afora. Ela adorava o Rio, ela esteve aqui com o Pierre Cardin, dirigida pelo Cacá Diegues, e ela fez a Joana Francesa, que foi um filme com música do Chico Buarque, e realmente fiquei muito triste quando ela falou, quando eu soube do falecimento dela. Agora, Marco, você, quantos anos de fotografia? Ah, bota anos aí. Começou por acaso? Não, não. Eu tinha um estúdio, eu fazia muito, era produto, os encartes de vários supermercados famosos, que já não existem mais, outros que chegaram, e até a chegada da Câmara Digital. Aí as fotos já haviam de São Paulo, retocadas, mas era um outro estresse naquela época. Eu combati muito a chegada, eu reagi muito, fui muito conservador em abraçar a Câmara Digital, mas uma vez que ela entrou na minha vida, tudo mudou. Eu fechei, acabei fechando o estúdio, meus melhores clientes se foram, e eu trabalho hoje em dia em casa, eu vivo de eventos, eu vivo de fazer coberturas fotográficas para eventos, e tentar divulgar ao máximo, junto aos blogs, que eu me dou bem com todo mundo. Você fazia revistas também, é importante. Também, eu tive a Savar Fé, e eu tive a Dicas do Leblon. A Dicas do Leblon, eu fechei há pouco tempo, com a crise que foi chegando, já era difícil conseguir patrocínio ou anunciante, então eu acho que foi muito sábio eu ter fechado ela tem menos de um ano. Revista Caras era a sua praia? Eu mandava sim, porque cada vez mais eu estava fazendo eventos, e interessava ao leitor, ver as novidades, as coisas, então toda semana eu tinha muito material para enviar para eles. Agora, quem é aquela pessoa que, eu sei que você não pode falar isso, quem é mais simpático a fotografar, e a menos, é possível falar isso? Quem é mais difícil, né? Mais difícil é a pessoa que cisma, que não gosta de fotografia, não se entrega, não namora com esse caolho, né? Porque a câmera é um homem com um olho só. Ele chapa muito, mas tem pessoas que são fotogênicas, como a Lúcia Pedroso, Patriciania Maia, elas sempre saem lindas. Mas o segredo da fotogênia é a proporção, é a delicadeza das feições, né? E não é uma questão de altura, não é nada disso. Lauro Corona, e era meu colega de pier, né? De praia, ele virava um gigante na tela, né? E a Glória Pires, a mesma coisa. Leila Diniz, você fotografou? Não, a Leila Diniz não cheguei a fotografar lá, não. Eu me dava com o pessoal lá da banda, Ferdi, Albino, aquela turma toda, que deixaram muita saudade, muita animação. Mas estamos vivendo um outro rio, né? Um rio mais virtual, onde as coisas continuam, a natureza continua linda, bela. Temos o metrô agora, que é um grande adianto na vida do Carioca, mas é outra época, é tudo diferente. Agora, você vê, qualquer um fotografa, né? Isso te incomoda? Qualquer celular fotografa? Te incomoda isso? Isso afetou muito o nosso setor, porque antigamente você que tinha uma cadeira Luiz XV, né, pra vender, você tinha que chamar um profissional pra fazer a reprodução, pra enviar pra Londres, ou pra São Paulo, seja onde for. Hoje em dia, todo mundo com seu celular, fotografa. Minha mulher mesmo faz altas fotos de nuvens. As fotos dela são lindíssimas. Eu já dei ideia pra ela fazer uma agenda com os céus do rio. Cada dia, uma nuvem diferente, e ela tá sempre buscando situações onde há muita emoção também, mas o resto é Deus que ajuda, né? Deus que faz. O Nu. Já fotografou o Nu? Muito. O meu único livro é A Dama do Prazer. É um livro todo preto e branco. Eu lancei na Cânia do Mendes aqui de Ipanema. Isso já tem mais de 20 anos. E me deu muito prazer. Fiz exposições com essas fotos. Fui a São Paulo, a Brasília. Mas, hoje em dia, fotografia, você tem que fazer um nome. E no dia a dia que a gente fica, né, correndo de um lado pro outro, a gente mal tem tempo de pensar em ser criativo. Os eventos que eu faço, eu tenho uma clientela muito diversificada, graças a Deus. Então, realmente, a crise me atingiu muito pouco. Essa semana mesmo, eu tive uma jornada de cosmia... cosmia... cosmitera... 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 Era uma jornada internacional com mais de mil participantes, com conferencistas de vários lugares, de vários países. E foi um sucesso, como foi o ano passado. Foi lá no centro de convenções da Sul-América. e de noite tinha já o jantar de encerramento na casa de dois médicos. E no dia seguinte, tive a inauguração da Metara, da nova galeria de arte e loja de muduras da Suzy Cantarino. E fiz um bom trabalho. Ela não cessa de me mandar elogios e agradecer, porque eu consegui visibilidade em muitos blogs, né, blogueiros. Então, estamos vivendo nisso. Mudou muito a comunicação. Os jornais estão diminuindo. Eu sou assinante do Globo e da Folha. E eu vejo que eles mesmos, com o nome tradicional que têm e a equipe fabulosa de jornalistas que eles têm, os jornais estão ficando mais fininhos. Temos com menos tempo, eu acho. Estamos escravos do celular, né? Eu vejo no metrô, em todos os lugares que eu ando, as pessoas, cada um na sua, no seu diálogo, com aquela telinha pequenininha, diabólica e, ao mesmo tempo, tão prática, né? Nós estamos gravando aqui, está sendo transmitido ao vivo, pelo celular, pelo tablet, na hora. Formidável. Isso é muito bom. Nesse sentido, o progresso, né, a tecnologia, tem feito avanços que a gente mal consegue acompanhar. Temos é que nos adaptar a esses novos tempos, a essa nova era, porque a coisa foi ficando mais desumana, eu acho. Eu gosto muito de ouvir a voz da outra pessoa, para quem eu disquei, se está rouca, se está almoçando, o cheiro, né, se está com bom hálito, se está tossindo. Com o tablet, né, com a câmera, com o celular, a gente fica whatsappando o tempo todo e a gente está se comunicando, mas não sei se é a imagem real da realidade do outro. Agora, eu vou te fazer um quiz rápido. Sou amigo delas todas. Pode dar nota, como modelo, né? Sônia Braga, fotografou? Sônia é adorável, linda, maravilhosa, uma excelente atriz, vi o Aquários, o filme passado lá em Recife, ela tem uma, um carisma, né? É a nossa atriz por excelência brasileira. É a nossa senhora mais conhecida. Vera Ficha é fotógrafa. Já, muito, muito. Minha vizinha lá no prédio, inclusive, ela é um amor fotogênica, bonita. Fotografia lá em peças, como Gata em Teto de Zinco Quente, lá no teatro, e ir para a capa de revistas. Até as revistas também estão diminuindo, porque a atenção, hoje em dia, é mais para o lado digital, né? A coisa mais virtual e mais imediatista. Você passou para a Playboy? Eu fiz muitos, fazia muito teste para a Playboy, porque, geralmente, os fotógrafos eram lá de São Paulo, né? Mas, várias atrizes fizeram teste comigo, e depois foram, depois, dependendo do rendimento, né? Ou da situação toda, elas iam ser depois fotografadas mais adiante. Agora os galãs, que a honra é irmãos. Ainda não, esse não, não, não tive o prazer, não. Mas, as missas, Marta Rocha, chegou a fazer foto? Marta Rocha era minha amiga, sim, e na fase que ela virou pintora, eu fiz toda a coleção de telas que ela pintou aqui na Avenida Atlântica, que eu fui na casa dela, depois ela foi para fazer uma exposição lá na Flórida, lá em Miami, e era, por excelência, a nossa Miss Brasil mais linda, né? Ela tinha não só forma, como cor também, né? Com aqueles olhos... Aquela baiana. Aquela baiana, cheia de axé, leite de coco e dendê. Você já expus no Internacional Médito, no exterior? Olha, eu mandei, já expus na China uma exposição sobre papel, isso foi por época de 92, eu já expus na França também, de moda, mas os meus voos internacionais eram mais físicos do que realmente do meu trabalho. Marquinho, telefone para o contato, e-mail, o que você quiser dar? Pois não, o meu telefone é 2274-5204, eu e meu assistente estamos sempre lá à disposição, é só telefonar que a gente atende. E somos pessoas que gostamos de gente, cariocas por excelência, e com muita garra, muita disposição, e felizes, a gente vive feliz. Que bom. Existiu um preconceito, só para terminar, existiu um preconceito em relação a fotografar casamentos, você fotografou algum casamento, gente muito importante? Já, já fotografei vários casamentos, desde a filha do Ibrahim Suede, da Isabel, lá na Candelária, esse foi um muito tumultuado, me lembro muito bem das cenas, a catedral, lotada, a multidão, e todos os, como se diz, os corredores, as passagens secretas, esse foi um deles que eu me lembro que foi um dos primeiros grandes pomposos que eu fiz. O último grande que eu fiz foi no Copacabana Palace, para Mariazinha Gaia, que foi o todo andar, ela é uma moça maravilhosa, sobrinha da Maria Gaia, era neta do Paulo e da Dona Maria Cecília, e foi um casamento lindíssimo, isso tem três anos. Bom, esse é o Marco Rodrigues, o grande fotógrafo, não precisa nem dizer a grife que ele é, ele é uma grife própria, ele é o único avulso, independente, um grande fotógrafo, ele ainda acredita na máquina de fotografar, e como, e estúdio de reproduzir. Há uma diferença, você quando vai, se você quer só um mero registro para mandar pela internet, para mandar pelo WhatsApp, o seu celular vai funcionar perfeitamente bem. Agora, se você vai precisar depois de uma ampliação, de fazer um pôster, uma coisa mais, com mais qualidade, onde a qualidade é exigida, aí realmente você vai sentir que deveria ter chamado um profissional. Como o Marco Rodrigues, é claro. já deu o telefone, mais uma vez? 2274-5204. É isso aí, você é gente carioca, muito carioca, muito Ipanema, sempre foi. É isso aí, Fernando Resco para o Gente Carioca. As novelas tocam no assunto. Os filmes mostram com maior simplicidade isso. E nós mostramos também. Uma conversa com o Tami. Olhem só. É isso aí, eu venho.